Olha o draft na tela. Guys, Leandrinho de Draven. Nossa! Ele é mono, né? Ele é muito bom. E o Liberty tá gostando muito desse brand, tá? Lançaram já um brand, né? Foi brand e mid do Kina. Exatamente, ele já jogou e ele amassou. Pegou de novo, tá? Eu não lembro exatamente qual era matchup, mas não era um matchup muito fácil pra ele, não. Acho que era contra o Ruiz. Tá bom. Era Ruiz? Acho que era, sim. Esse troca do Ryzen, eles não tão tão ruins também não, viu? Tão jogando até que bem. Ah, é? Esse Randon Gap, tá jogando muito. O Murilon também tá jogando muito. O Bebenjo também, o Adekeri, né? Desde o dia passado, ele tá jogando bem. Os jogadores ali, mano, a tropa Ryzen, tem jogadores bem antigos, né? Tipo, às vezes eu fico até em dúvida em quem nasceu primeiro. O Ovo, a Galinha ou o Melchior. O Melchior, ele tem entre 30 a 79 milhões de anos. Aburrento. Mano, o Melchior me nerva. Semana passada, ele morreu pras larvas. Ele morreu pra fazer larvas. Lembrei agora. Não, mas tomou desconecte, né? Acontece. Acontece. É. É muito engraçado. Nossa. Meu amigo. Mano, olha só, off topic, tá? Eu vou contar aqui para vocês. Eu vou abrir o livro de história do eSport. Teve uma vez um caso de uma treta do Melchior com o Luscão. Eu vou contar para vocês. Não tomarei lados, Luscão. Luscão tretando. Exatamente. Não, o Luscão, ele não tretou. O que que acontece? Olha só. O Luscão tava numa solo kiwi contra um Xin Zhao. Esse Xin Zhao era o Melchior. Mas era um Nick Randon. O Luscão, ele não sabia. E tinha, há muito tempo atrás, uma build no Xin Zhao, que o Xin Zhao fazia eclipse. Eclipse não, dractar. E ele dava insta-kill no ADQRC, ele pulasse. E daí ele pulou, deu dois auto-ataques no Luscão. O Luscão, ele ficou puto, tava em live e falou assim, vai tomar no cu, a sua mãe é puta, tá dando. Só que o Luscão não sabia que o Xin Zhao era o Melchior. E foi um xingamento, tipo, normal, tá ligado? De só o Kiyo e sem ser pessoal indirecionado. E daí o Melchior achou que o Luscão tinha direcionado isso para ele, sabendo que era ele, né? E daí o Melchior tentou cancelar o Luscão no Twitter por um tempo. E o Luscão explicou, cara, eu não quis xingar a sua mãe, eu só... Foi um xingamento random, tá ligado? E daí ele entendeu, apagou o post e ainda seguiu. Foi isso. Ah, que paro. Lembrando que no 14.11 a tocha de chamas negras... Parecendo o cara lá tentando cancelar o Ranger? É. Chamar de emissário do diabo, né? Um cara que tava tentando cancelar o Ranger? Qual? O João, o Marcelo, o Antônio, o José, o Henrique, o Eide, o Gustavo, a Bárbara... Eu? Todos, todo mundo. Todo mundo, quase. Todo mundo. Cancelado. É, tem que ser o Twitter mesmo, né? Quero ver, bater de frente com o Luscão na vida real. Não, não dá. É. O Luscão é poucas, filho. Tem o escudo do item, que acaba fazendo muita diferença... Em questão de draft aí, eu gostei do draft do Tropa do foda-se, mano. Fiquei um pouco preocupado aqui agora, velho. Não sei se é um jogo fácil pra Liberty aqui, não. Acho que não. É, o Draven é muito bom nessa match-up aqui, só que, mano... Bebendi tem essa Kalista, tá? É. Essa Gwen aí é perigoso. É, a Gwen também. Cara, eu não gosto muito de Gwen, não. Se bem que o Betão mudou um pouquinho a forma que eu penso sobre a Gwen, né, cara? Assim, eu acho que é por conta que nesse novo LOL aí, né? Vamos chamar de novo LOL? Acho que o que ele tá forte, tá ligado? Mas antes, realmente, ali na época do MSI e tal, eu não achava bom. Os Academy ama Gwen, velho. Nunca vi. Deve ser a Liga que mais tem Gwen no campeonato. Começou, hein? Guys, lembrando aí pra vocês que Ilha das Lendas joga em volta das 6 horas, tá? O pessoal aí que tá achando que tá às 19, eu acho que começa um pouco antes, viu? Se chegar às 19, vai perder o jogo. Tem que chegar antes. Mas não deu certo, né? Acabaram se desencarnando. A Liberty acaba, né? Sempre invade. Método da Liberty. Tempo. Caraca. Invadem sempre, né? CBLOL e Academy. O que no treino deles, como é que eles são salseiros do caralho, level 1, mano? Quantos remakes devem ter no jogo, mano? É. Os caras se matam a level 1. Tá correto. Opa. Ó. Nossa, meu Q. Inclusive, mini. Um destaque muito grande pra esse split da Liberty é o suporte, a Momoshi. Na primeira semana, semana passada, ele ganhou dois MVP seguidos e ele tá jogando muito bem, mano. Muito bem. Olha. Tem um step up muito grande comparado às fichas anteriores. Só tem um SKB aqui até agora, mano. Vai ter sacanagem aqui, viu? Vai ter treta, vai ter treta. O meu Q é inteligentíssimo, tá? Tá fazendo galinha pra upar level 2 e ir lá contestar. Aham. Não, ele não consegue. Não, não, não. Não, não. Nossa, os dois tops estavam aqui, mano? Que loucura é essa, véi? Consegui uma vantagem logo cedo e ver se cabelo não perde tempo. Ah, é jogão. Ou a Gwen guardou TP, tá? Até o último momento que pode, na execução desse Red, utiliza o seu teleporte... Doideira. Detalhe que o Bebenji, ele veio de pressione o ataque e deve ir pra Kalista DPS, né? Porque 95% das Kalistas hoje em dia pegam chuva de lâminas pra fazer letalidade. Sim. Eu não gostei muito dessa ideia dele de fazer DPS contra o time que a Liberty tem. De Brand, Sejuani, Aatrox, Draven e Hell. Ele não vai conseguir dar algo, tá? Ele não consegue bater muito o ataque, não, né? Vai ficar fodidato, filho. Ah, o meu Q até que foi inteligente, Galinha meteu o pé, mano. Pô, a planinha tá bem ferrada aqui. De Brand, tem uma Lenin Fez Opressora. Mas ele tomou o de rente no vídeo, né? Toma, toma. Será que Daiva? Level 3 contra level 1, Daiva. É, pior que Daiva. Se o Milkio vir aqui, ele morre, tá? Milkio morre. Detalhezinha, ele tá level 2. Mano, a Liberty é bizarra. Mano, o Minerva, eu falei pra você que eles tão jogando bem. Morreu, Leandrinho. Cara, mas isso daí até que foi de boa. Foi, olha o tempo. Não, calma aí, o Wave chegou também. A Wave, a Wave perdeu muito a Wave. É, tá perdendo bastante. Nossa, o Wave se ferrou muito nisso, não? Nossa, perdeu bastante tempo, perdeu o Wave. Caraca, guys, pera. Eu tô começando a acreditar. A Liberty guivou o CBLOL. Sim, sim. Porque a chance deles vencerem o CBLOL era menor do que zero. A chance deles irem para as Libertadores do Academy... Essa é a engraçada. ...estão maiores do que nunca. Muito mais, Minerva. Exatamente isso. Eu falei isso no CBLOL. Eu acho que eles guivaram o CBLOL. Porque eles não tinham chance de ganhar. Legit. E o Academy, eles têm grande chance de ganhar, tá? Eles estão jogando bem, né? A Sejuani pegou essa kill, foi muito triste pro Dre. É, foi não. Mãe, eu posso dormir contigo hoje. Eu tô com medo da Liberty. Quer dizer, imagina... Pra gente se classificar para as Libertadores do League of Legends, primeiríssima, pioneira... Não, não pergunta, não pergunta. A gente ter ganhado a Liberty? Imagina, numa semifinal, a gente joga contra uma Liberty. Então, eu já tava partindo do princípio do que se jogarmos contra essa Liberty, perdemos. Como falei, era muito importante para eles dominar... Não, é jogado, sério meu, eles estão jogando bem. Caralho, mano. É pior que, assim... Dentro do método Liberty, obviamente que quem vai se beneficiar muito é o Academy. Porque constantemente eles vão ter treino contra uma equipe que é muito melhor do que elas, que é a equipe do CBLOL, né? Por exemplo, Leandrin tem 300 milhões de vezes mais a aprender com o Micão do que o Micão aprender com o Leandrinho, entendeu? Por exemplo. Não, não mentiu. A Calycia ter pegado aquela kill não muda muito nessa matchup, tá ligado? Dragão da partida, Dragão Quintec, aqui debaixo da torre... Pessoal, não gosto do... Pode falar, o Draven, cara... Olha só, duas barricadas down já. 37 de farm, a 23... Tá uma uva aqui já, não? O Momoshi, ele joga muito bem sendo agressivo. Quanto mais usuário ele conseguir ser, melhor é a gameplay dele, sabia? Eu jogo muita solo kiwi com ele. Ele é aquele jogador que ele faz o jungle de puta, de babá. Ou você campa ele, ou você perde o jogo, entendeu? Tanto com ele no time, tanto contra ele, porque ele joga muito agressivo. Querendo assim, meu. E ele é bom, ele é bom. Ele é bem confiante nele mesmo, né? Parece, tá ligado? Sim, sim. É aquele ADK que tem medo de jogar, né? Inclusive, ele é filho do ADK, tá? Ele digita no chat o jogo inteiro, pelo que me falaram. Leandrinho? Não, o Momoshi. Ah, Momoshi. O jogo inteiro. Sabe por que isso? Ele era muito magrinho antes. Magrinho, magrinho, de mirradinho. Ele entrou numa academia, tá treinando diariamente, tá ficando grandinho. Mano, quando um homem, ele entra na academia e vê resultado, ele muda bastante. É um evento canônico. Ele vira Red Peer, é isso? Ele vira Red Peer, Sigma. Pior que é bem assim, meu. Não sei como é que é o Momoshi. Deixa eu ver a foto dele ali. Ele tá bombadinho agora, pô. Ah, mas importa? Tipo, bombadinho pra um gamer, né? Claro, tipo, uma pessoa normal da vida real. Vê ele e fala que ele é frango. Mas pra nós gamers, ele já tá quase beirando o Leostronda, tá ligado? Cariani, por aí vai. Tem alguns jogadores da Academy, assim, que é complicado em solo kill, mano. A gente vem falando isso há anos. Tem uns caras que é bem folgado, mano. O que é foda? Pior que não tem nem muito o que fazer, né? Na nossa época, lá, mano, a gente falava alguma coisa no chat, a gente solta uma blan, velho. O Ren já sabe bem disso. Matou, e se o meu kioi, ele morre junto, viu? Ó lá. Bom jogo da Liberty, por enquanto. A God, mano. Tem que dar uma vandalizinha pra esse Draven também, né? E mesmo com o barricado farm na frente, é pouquíssimo gold que ele tá na frente por conta daquela kill que a Kalista pegou em cima dele. Tem que pegar mais um goldzinho, coitado. E o Kioki vem direto a ele secar, não é? Ele secar? É, deve fechar isso. É. É, pô. Ele mesmo, o próprio. Ah, é? Aham. Exatamente. Podem falar um pouquinho mais sobre isso daí? Ué, você não sabe? Não. O que que deu? Poxa, assim. Revelação, pô. Ele foi revelação, mano. Ele secar, ele secar também, mano. O RD Gap tá indo ali uns 20% atrás. Ah, sim. Milk Away, né? Meu Deus. Meu Deus, eu fui nervos. Milk Away é LPL, mas sei lá. Eu não tô entendendo, caralho. Por que é ele secar, mano? Porque teve... Você não lembra? Muitos splits atrás, quando ele jogava no Academy? Ele falou que a gente é baba-ovo de gringo? Que se tirasse os nicks e o jogo foi igual a ele secar? Negócio assim... Ele falou isso? Falou. Daí depois ele... É, tanto é que ele ficou... Ele foi zoado por ele secar, mano. Ele falou, ele teve um jogo lá que foi, tipo, muito feio. Acho que com dois Elders, um Baron. Foi bem late game, assim, o jogo, né? Demorou pra caralho. E aí ele falou que a gente é baba-ovo de gringo. Porque se fosse, sei lá, SKT contra Genji da LCK, falaria que era alto nível, que seria LCK, entendeu? Guys, pera, pera. Olha o Andrinho, ficou louco? Ficou louco? Mas tá fazendo um V9, literalmente? Ai, demorou muito pra voltar. Leandro, ele perdeu a paciência, ele, mano. Só mandou pra frente, filho. Certa, certa. E jogasse mesmo, mano. Tirou flash points da cabeça. Deve ter ficado puto, o time não fazia nada. Ele falou, mano, eu que starto essa porra, então, esse LCK. Ah, lembrei. Os caras do chat lembrou ali, ó. Foi um jogo que o baiano curingou, que era da Rensga Casme. Foi a Rensga contra Miners? Ou não? Ah, sei lá. Foi um jogo muito lento, assim. De 50 min, tá ligado? Se for o pior jogo da história da Katrin. Aquele vídeo é sensacional. Não sei se é esse mesmo, mas... É daí que falaram que era LCK, então. Ele foi LCK player, por favor. Agora eu entendi. Agora eu entendi também. Eu não tinha entendido direito. Gote, Gote. Cara, o Levezinho, ele tá indo pra coraça do defunto de primeiro item, cara. Você gosta ou não? Esquisito. Eu nunca vi isso. É? Não sei bem se é coraça do defunto. Será que tem algum outro item que eu não... Não, não. Não, não, não. É, então... Você faz o Armog também ou não? Pode ser que sim, pode ser que sim. É, porque... O Armog da Movimento Speed agora? O... O Milo falou que, mano... O Armog é pique ou ban. Nesse meta aí com os tanques, tá ligado? Tanto é que acho que teve um suporte que fez no primeiro item o Armog, mano. No semelope. Ela foi buffada, é. De Nautilus, eu acho. A Armog, ela tomou buff nos últimos patches. E... Sejuani, especificamente, é a campeã que sempre se beneficiou muito fazendo o Armog. Porque ela tem muito scaling baseado em vida, tá ligado? Muita easy skills dela. O W, o E, eu acho. É mid-face for shit. Eu acho bom, velho, pra suporte. Tem muita vida. E, tipo, os status do Armog não é ruim, porque o suporte tanque, melee, precisa de CDR e vida. Não precisa de mais nada. É CDR e vida. Armog, pelo menos, dá vida, tá ligado? Pelo menos uma barricada sendo destruída. A gente percebe aqui no mid. Tá faltando um fiapinho pra derrubar essa primeira da rede gap. E de todo jeito, lá, 11 minutos e meio. Que isso? Guys, inclusive, um off-topic aqui, tá? Eu soltei uma bomba ontem de que uma pessoa... Topeidou? Topeidou? Não, melhor do que isso, Ezinha. Uma pessoa vai vazar do CBLOL, se não nessa semana, nas próximas. Tá lá no meu canal de cortes. Eu vou spamar aqui o link. Não, mas fala aqui pra gente também, pô. Ah, Ezinha, eu não posso. Vai fazer o seu ad só. Ah, então. É, ó, o Ad está feito, o link está aí no chat, para vocês entenderem mais. Acessem aí. Mas sabe o que é, Ezinha? Guys, peraí, flechou. Ô, o Leandrinha acaba o jogo. Que o Leandrinha acaba o jogo. Então, acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. E a Calista morre ainda. Nossa! A Liberti é gigantesca, mano. O método da Liberti é muito bom. Cara, os caras do Academy, eles real, melhoraram bastante. Ate, você está entendendo. É a SKT jogando. Tipo, todo mundo jogando bonitinho. Em wave, tá ligado? Resetando bonitinho, fazendo objetivo. Realmente é um time bom. É um bom time. Uhum, você parece muito adulto. Ó. Olha como foi a fight. Eu achei que o Dreiv estava lascado ali, mano. Conseguiu flechar bem. Mas então, Ezinha, eu não posso falar, sabe por quê? A pessoa não cabe. Tipo assim, aí não vai ser a organização demitindo a pessoa. Vai ser eu, entendeu? Mas o Chotana já não faz isso. Mas ele faz para contratar, não para demitir. Então, mas se por exemplo, ó, eu. Eu estou três anos sem parar. Se eu pagar mil reais para o Chotana, ele imposta que eu estou fazendo tryout para vários times. Tá ligado? Isso é verdade? Sim. Até alguém me contratar. Tá ligado? É isso que a galera faz, né? O Chotana. O meu que morreu outra vez. Ô, LCK. Acontece sim, Ezinha. Acontece. Isso daí é mais comum do que a gente pensa. Mas, é que é meio foda, mano. Imagina. O cara, Ezinha. Eu não acho que ele seja Viewer Nosso, do Ilha das Lendas, mas ele pode estar até na live agora. Dive, dive. Só mata a Kalista aí, não? Sim, gente. Nossa senhora. Mano, a Liberty é boa, velho. Tô falando sério. Nossa, o dono do Draven rasgou. Guys, os caras são bons. Tá assustando, né? Mano. Tem BT, 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 BT. Caralho, o Leandrinho é bom, mano. Nossa, que isso, o cara é muito bom. Ele é o pai do Draven. BRTT ruim. Aqui é Leandrinho, filho. Ele é o pai do Draven. Você sabe, BT na mão dele também, mano. Nossa, foi god demais. Salvou muito. Esse time é bom, guys. A gente falou que esse time é bom. BRTT sonha, Leandrinho. O que o Mikão deve apanhar pro Leandrinho de Draven é que é brincadeira, tá? É brincadeira, é brincadeira. Nossa, imagina o Mikão com aquele vadozinho dele, feio. Mas olha o dano de devolutiva que chega do Manatron. Eita. 7x1. Sim, guys, o 7x1, né? É. Ai, todo dia. Não, mas fala pra mim, por favor, pelo menos de qual time que você tá falando, porque eu sei que de alguns aí que tá meio... Ah, é mesmo. Eu não posso falar isso. A equipe Rocket. Se eu falo time, aí fica óbvio, entendeu? Nossa. Ô, o Danilo, vai matar? Vai matar. Mas não chegou. Ô, vai matar. Isso virou bagunça já, mano. Só o lado... Não, só o lado não foi, né? Mas... Virou bagunça, guys. Coitadinho, ainda flashou pra escuder o corpo. Ninja, caralho? Que isso, cara? Ninja, caralho. Esse time da INTZ, guys, vocês tão entendendo que eles não mudam nenhuma peça nunca mais? Não mesmo. Nunca mais. Nunca mais eles desfazem essa line up, porque eles já ganharam quatro jogos. No split passado, eles ganharam três. No split todo. Não tem condom break, não. Bugou, bugou, viu? Aqui é a lei das ruas nesse jogo. Bugou, bugou. Cada um por si e Deus por todo. Já tô avisando. Caraca, cara. Mas a Liberty tá muito boa. Bacana isso daí, mano. Eu acho que essa é a maior evolução em que a gente já viu na história do Academy, que possivelmente vamos ver, tá? É bizarro. É bizarro. Assim, quando troca jogador, entra um jogador muito bom e tal, o time fica melhor, beleza. Mas eles estão com a mesma line up, né? Exatamente. E é nítido a melhora, tá ligado? E foram quatro players que não estavam no competitivo, né? Tipo, o Mocha, ele tinha sido reserva, acho, no split anterior, mas mesmo assim, ele entrou como titular só depois de passado. Mas ainda assim, é muito interessante a gente observar já como essa distância no ouro... Que coisinha linda, guys. Bacana ver esses caras aí da Liberty, viu? E, cara, eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu não queria ser a pessoa chata, né? Mas o Gate precisa fazer o vilão. Vocês entendem que... Não precisa não, você é. Mas vai falar. O time do Academy indo tão bem assim, enquanto o time do CBLOL não indo tão bem como eles estão... O que que vai acontecer? Qual que é o final dessa equação? Não, não, não. Eu acho que não, tá ligado? Tipo, eu não acho que eles vão subir os jogadores do Academy, porque aí eles têm chance de não conseguir ganhar o Academy, né? Exatamente. Acho que agora a prioridade pra esse time do Academy é justamente a Libertadores, né? Não, 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 não. Pera, talvez eu tenha me expressado mal. Em hipótese alguma, eles trocariam nesse split. Mas no próximo split, eu tenho certeza que os jogadores do Academy vão subir. Isso sim. Ó, vamos lá. Vamos ser sinceros? Vamos. Eu acho que o Leandrinho e o Momoshi podem subir na bota da Liberti. Facilmente. Não sei como que tá os treinos entre eles, mas acredito eu que um moleque aí dentro de 18, 19 anos tem muito mais a acrescentar ali no elenco principal da Liberti. Tá ligado? Tipo, o Mikão é muito experiente, etc, etc. Beleza. Mas, pô, né? Vou ser sincero, acho que o Leandrinho, mecanicamente falando, é muito melhor, tá ligado? Ele tá jogando bem demais, mano. E o Cavalo tá tomando muito bem. É, é o Kuvalo. Aquele ali é o Kuvalo. Aquele ali é o Kuvalo, filho. O Kuvalo. O Kuvalo. O Kuvalo. O Kuvalo. É, tem flash. Tem flash. Olha aí, Kenyon. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Tadinho. E, cara, o meu Kuvalo, ele tá, tipo, numa corda bamba, tá? Tendo bem honesto. Porque a situação de carreira dele, nesse momento, é do or die. Ele já jogou CBLOL, por exemplo. Já jogou Academy. Não teve tanto êxito, assim. Pelo menos nas últimas participações dele, tá ligado? A história de vida dele, assim, pessoal, ela é muito da hora, tá ligado? É muito inspiradora. A mãe dele faz um esforço imenso pra continuar mantendo ele, o sonho dele vivo e tudo mais. Então, assim, eu torço para ele dentro desse quesito. Porque é uma pessoa batalhadora, mano. Tem esse rolê aí do Kenyon, é verdade. É, não, essa é brincadeira. Esse é, tipo, no gameplay do cara. Se o cara tá jogando bem, a gente vai elogiar, tá ligado? Sim, com certeza. Mas uma pessoa, assim, que pode ser igual do meu Ku, que eu gostei também, é o Zuon, né? O Zuon também era outro que, tipo, assim, não tinha tanto espaço nos times em questão de gameplay. Mas ele conseguiu entrar numa comissão técnica legal, né? Isso, isso, isso. Isso aí. Talvez seja o futuro aí pro guerreiro, né? O Zuon tá onde hoje? A de coach barra analista aí, de algum time do Akkadot. Não tenho certeza qual. Talvez ele tenha saído, Ezinha. Ah, não. Porque ele tava na Los Grandes antes, e daí a Los Grandes acabou reincidindo o contrato? Ou eu estou doido, guys? Eu posso... Ó, o Aces disse que o Zuon tá sem time hoje. Ah, é isso. O Aces sabe da sofoca aí. Ah. Mas ele tava na Los Grandes, né? De coach. Ele passou pela Liberty, depois foi para Los Grandes, e agora INSS. Foi mal, guys. Esse exemplo foi ruim, então. É, a gente tem que entender, né? Todos esses acúmulos de adoração que o Draven vai conseguindo destacar com o seu padre. Cara, a minha tela deu umas travadinhas aqui, umas mexidinhas. É, foi o CBLON. Ah, tá. É, não foi. Foi não, foi o CBLON. O Aces aí, que é a nova mini-lendinha, né? Mandando bem demais. Opa, parte. O Leandrinho só anda pra frente, guys. E ele mata... Ele só ligou, foda-se. Ele só ligou, foda-se. Olha isso. Ô, por que o Benji não lutou? Caramba, que loucura. Ele não liga mais. Às vezes, Zezinha, a Maia desistir. Às vezes, a Maia desistir, né? Pô, por que ele não lutou a Nico, mano? Caramba. É bonito de ver uma gameplay dessa, né? 10x1, cara. Holy shit. É. A gente avisou, Minerva, que esse time aí tá forte, né? Eles realtam jogando bem, assim. E detalhe, tá? Amanhã, a Ezinha, quem essa Liberty pega? Vou confirmar aqui. A tua lista pra gente. Amanhã, a Liberty enfrenta INTZ. Ai, eu... Não. E o Ryze, tá? Então, eu acho que é 3x0 o Liberty aqui, mano. Nossa, com certeza, mano. 3x0 o Liberty essa semana. 3x0 o Liberty essa semana. Na quarta-feira, inventa Ryze, né? É isso, exatamente. Você que tá aí, guys, mais perdido do que azeitona em Boca de Banguela. Essa quarta-feira é super semana dentro do Academy. Então, como o Academy tem 14 times atualmente, pra ele ficar de acordo com o calendário da Riot Gomes, a gente vai precisar fazer algumas super semanas. Então, essa quarta-feira, saiba que o Academy vai acontecer por hora de sempre, 4 horas da tarde, tá? Isso. Então, já marca aí na sua agenda. É, essa semana e a próxima, né? É, só pra te atualizar, é só essa semana e a próxima. Aí depois volta normal. São duas. Duas super semanas. Eu acho que no final do split tem mais uma, tá? Super semana antes dos playoffs. Não, não, não. Não? Aí é que tá. A última semana, que é em julho, só tem um dia. Só no dia 15. É a super semana ao contrário. É a super semana ao contrário. Na mini semana. É a mini semana, só tem na segunda. Eu entendi. E começou o barão com o CP Flanco, hein? Caramba, o Joãozinho entrou ali, ó, que safado. Olha o SKB, filho, nem aí pra nada. Nossa, olha o Canyon. Foi surpreendido. O Honor. Nossa, muito boa a ult do... Mano, bem jogada aí da Libert também, mano. Olha aqui, caba uma febre, viu? Aqui caba uma febre. Ô, caralho, o Honor, oh my God. O Honor matou o Leandrinho. Ah, matou o Leandrinho, é verdade. Nossa, pegou gente, dá um quente aqui. Mas isso é dar um. Eles fazem barão agora? Fazem, né? Ah, é verdade. Olha ali, ó. Fico contente que eu tô sendo cobrado pelos fiéis aqui do Buraco Roxo, o Trix, de avisar para todos vocês que, guys, essa quinta-feira vai estar de volta o maior programa de fofoca do eSport. Estou falando do que, Zinha e Jimmy? É isso, quatro bônus para o Jace da semana. Ah, pelo amor de Deus, né? Jace. Jace, nove e meia da noite. Nós estaremos de volta num novo horário, né? Nove e meia. E num novo dia, porque antes acontecia às sextas-feiras, agora vai acontecer às quintas-feiras, tá? Acho que faz mais sentido esse novo dia. O que vocês acham, guys? Não, revolta estará lá, guys. Revolta estará lá. Só mudou mesmo. Meu homossexual predileto. É de boa, de boa. O horário é gosto também. Tá ótimo. Vocês sabiam que, tipo assim, teve uma entrevista que eu dei, eu não lembro para qual portal, que me perguntaram assim, por que que o nome do programa é Gasp, mas você tem um colega de trabalho revolta que é hétero? Eu falei, oi, 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 o Revolta é hétero, você tá zoando, né? Aqui ele revolta, pelo amor de Deus, é uma bichona esse cara, como assim, hétero? Sim, ele namora uma mulher, fachada e tal, mas ele realmente é bissexual, gente. Hoje em dia, 2024, o seu LGBT tá na moda. Tá na moda? É, sim. LGBT, HDMI+, a entrada dele só não é VGA, mas ele tem esse LGBT. E o Revolta estará sim, guys, podem ficar tranquilos, tá? Revoltinha estará lá. Eu não tô muito de acordo com o que o público está comentando aí ultimamente, não, mas a Revolta estará no Gasp, sim, o meu LGBT predileto. O jogo acabou, guys. Só acabou, só acabou. Lippert jogando bem com o Baron, tá? Duas lanes bonitinhas. 20 min, né, cara? Passeio final. Esse time aí assusta? Assusta. Com certeza, assusta. Guys, acho que vai acabar. Vai, 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 vai. A Tropa Rising tentou o último engage, mas... Leandrim livre. Calista morre para o Brand? Não. O Pentakill do Leandrinho, Pentakill do Leandrinho, sem brincadeira. Será? Sem brincadeira. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Toma, toma, toma. Roubaram o Pentakill dele, mas... Double, double. Caralho, mano. Um jogão. Jogo... Ô, 23 minutos. 23 minutos. Liberty acabou o Nexus 2 em nível. Método Liberty. Abaixa e toma. Liberty aí no Academy, se tornando uma das maiores, se não a maior equipe hoje, tá? Em termos de gameplay. Jogando muito. Decolaram, tá colocando todo mundo no chinelo. Estão 3 barra 0, Ezinha? 3, 0. Indo se encaminhar pra fechar... 5, 0. Nessa semana, 5, 0. 5, 0. Não, é cravado já, 5, 0. Vamos pegar dois times bem mais ou menos, que é... E no TZ amanhã e quarta-feira enfrenta o Ryze. Isso daí. Agora, guys. Assim, MVP aqui, Leandrim, né? Eu acho que... É porque eles mandaram tão bem no coletivo. Fica difícil dar aqui, não? Sendo bem honesto. Eu acho que o Sup também tá jogando bem, tá? Com o Leandrim. Essa botinha tá mandando bem. Mas MVP é Leandrim, né? Com certeza.